DRIP DE NALA BORQUINH E ela rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Previsou sem uma semana Chapa no estúdio é tão bom DRIP DE NALA BORQUINH DRIP DE NALA BORQUINH DRIP DE NALA BORQUINH É meu amigo, mas isso é batalha de MC Quer dizer, 100 B.O. Você não é, então, é batalha de um MC só Então cê tá ligado, então entende Que eu sigo, vou mandando, meu parça O meu verso que é potente Cê tá ligado, não tenta comigo que eu entro na sua mente Não é 300, é 300 freestyle diferente Então eu quero que você entende Por que eu sigo pesado, tá ligado, pra explodir sua mente Por que, meu mano, você é fraco, sem aspas Te bato no peito no estilo Leonidas 30 segundos, Leonzinha Mata ele Eu quero ver, eu quero ver Mata ele Mata ele Aí, da hora Muito da hora o que cê falou, mas eu não entendi E ele falou que só tem um MC Longe disso, longe do acústico A diferença é que você é MC Eu sou MC e músico Demorou? Não faça música Por que sem maldade, aqui sem acústico Bagulho é diferente, é com ideologia Não é só mensagem, é ritmo e poesia Eu sigo, sem heresia Mano, cê tá ligado, que eu não rimo putaria Mas Krauk, amigo, no compromisso Mentiroso, só você acha isso Mano, você nem é meu amigo Até porque eu nunca vou colar contigo Mano, sem maldade, sem conha Se eu for com você no rolê Eu só vou passar vergonha Família, barulhos para cima do Krauk Leozinho 2 a 0, Leozinho terminou com esse Espartanos A U Ya, ya, vou cantar no dia que eu fui Pro rolê com o Krauk Oh, oh, oh Esplora 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 O bagulho era de verdade Não sei onde era, eu não lembro Mas sei lá, foi ano passado, em setembro O rolê tava daora, várias bebidas e rima Tinha uns moleque, tinha umas mina Ele foi lá, mó idiota Foi fazer rima pra mina Ela achou ruim e depois te deu uma bota Sem maldade agora eu me destaco Você tomou uma bota, mano evolui Por que que eu vou ficar com um moleque que canta e tem a voz ruim A melhor Você nunca evolui Porque sem maldade você não foi Mas é claro eu fui Aí Krauk, sem maldade eu sou sincero Ataquei pra caralho e você vai perder de vez a zero Explora 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 Matou ele Manda fora dele agora É pra falar do rolê então né Aí ele passou vergonha Vai tomar no cu Foi desenrolar com a mina A mina perguntou Qual é seu shampoo? Tá ligado? Tá ligado? É isso que cê fala Não adianta mano que aqui você dá bala Eu tomei uma bota Tá ligado Aí fui mijar e entrei no banheiro E cê tava pegando o Thiago Tá ligado? Tá ligado? Foda 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 Mata ele aí! Explanar! 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 Eu vou falar do carnaval, hein? Aí, esse é o Leozinho no carnaval. Andando no meio, passando mal. Com cabelo loiro, achou que tava mó pica. A mina aponta o caralho, olha o tiririca! Aí, aí, aí. É verdade! É no carnaval que ele quer esplanar, então vamos esplanar que agora eu vou falar. A mina queria pegar ti, mas e aí? Ela não pegou você porque você tava casado com o Golgi. Nada a ver, contou uma mentira, né, seu bosta? Então você tá ligado, segura a sua resposta. Até porque em você eu não aposto, os caras cantam chupa, chuchota ele. Eu não gosto! O merda é essa, eu não apago. Lembra que ele falou do Thiago? Eu vou ser sincero e veloz. Cê chupou o pau do Thiago pra ele não sair da medióis. Isso não é verdade, da hora. Já você deu a bunda pro Twinks pra sair fora. É esse tio vagabundo, vocês saíram fazendo troca-troca junto. Que, Twinks, mano, você tá à toa. Quer falar dele? Não vou lembrar da pessoa. É só o pensamento que é a coa. A só diferença entre o Twinks é que ele faz música boa. Mas o carnaval, e o carnaval, na sinceridade, fujo do assunto, ou seja, tudo era verdade. Não, 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 não. Será que eu entendi? Tudo era verdade, então você tava casado com o Godinho? A graba! O Batombo, 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 Batombo! Leozinho Leozinho e MC na grande final